Para, 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 para Aumenta o paredão que o garanhão chegou, trem! O garanhão do forró A pegada que é fruta E já que todo mundo toca a gente vai também E se balança, se balança, se balança E tome, forró Quando ela vai sair de casa Já botar um short em curte Usar acima do umbigo Hoje ela tá no venenim Só vai no baile pra calçar A macharada se derrete Parece capa de revista Mas essa mina é piriguete Já virou machete, já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é piriguete Já virou machete, já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é piriguete Já virou machete, já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é piriguete Já virou machete, já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é piriguete E se balança, se balança, se balança Chama pra dançar Quando ela vai sair de casa Já bota um shortinho curtinho Usa acima do umbigo Hoje ela tá no venenim Só vai no baile pra causar A macharada se derrete Parece capa de revista Mas essa mina é periguete Já virou machete Já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é periguete Já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é periguete Já virou machete Já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é periguete Já virou machete Todo mundo tá falando que essa mina é perigo Sou fazendeiro, sou, sou fazendeiro Mas eu ostento meu diploma de vaqueiro Sou fazendeiro, sou, sou fazendeiro Eu não aguento a vaquejada nem por rio de dinheiro Aô potência, ô garanhão do bora Se balança, se balança, se balança A perrada aqui é bruta E tudo que eu ganhei na vida, vaquejada que me deu Papai foi quem falou, meu filho, o mundo é seu Desde novo lá na pista eu já cansei de provar Toda minha habilidade de fazer o boi tombar Se hoje sou fazendeiro eu tive que batalhar Correr gato na fazenda antes de o sol raiar Hoje eu sou fazendeiro, mas isso não me diz nada Minha maior riqueza é correr na vaquejada Sou fazendeiro, sou, sou fazendeiro Mas eu ostento meu diploma de vaqueiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Eu não aguento a vaquejada nem por rio de dinheiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Mas eu ostento meu diploma de vaqueiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Eu não aguento a vaquejada nem por rio de dinheiro E tudo que eu ganhei na vida, vaquejada que me deu Papai foi quem falou, meu filho, o mundo é seu Desde novo lá na pista eu já cansei de provar Toda minha habilidade de fazer o boi tombar Se hoje eu sou fazendeiro, eu tive que batalhar Correr gato na fazenda antes de o sol raiar Hoje eu sou fazendeiro, mas isso não me diz nada Minha maior riqueza é correr na vaquejada Sou fazendeiro, sou, sou fazendeiro Mas eu ostento meu diploma de vaqueiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Eu não aguento a cavalgada nem por rio de dinheiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Mas eu ostento meu diploma de vaqueiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Eu não aguento a vaquejada nem por rio de dinheiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Mas eu ostento o meu diploma de vaqueiro fazendeiro Sou, sou fazendeiro Eu não là-cam a queijada nem por rio de dinheiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Mas eu ostento o meu diploma de vaqueiro Fazendeiro, sou, sou fazendeiro Eu não là-cam a queijada nem por rio de dinheiro Olha meu chá, 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 vaqueiro A almoçada O garanhão do bom Estou me forró A pegada que é luta A que não te chega Hoje é dia de churrasco E também de bebedeira Já preparei a cachaça Botei a carne na grelha Convidei a mulher A de os amigos pra encostar Hoje a barra vai ser grande Hoje vai ser de lascar Vem que aqui não está Só enchendo e derramando E bebendo sem parar Vem que aqui não está Só enchendo e derramando E não tem hora pra acabar Só vai ter pingada boa Vai ter carne de primeira Vamos começar na sexta Vai até segunda-feira São três dias de cachaça É assim que a gente faz E na semana que vem Pode crer tem muito mais Vem que aqui não está que tá Vem que aqui não está que tá Só enchendo e derramando E bebendo sem parar Vem que aqui não está que tá Vem que aqui não está que tá Só enchendo e derramando E não tem hora pra acabar Vem que aqui não está que tá Vem que aqui não está que tá Só enchendo e derramando E bebendo sem parar Vem que aqui não está que tá 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 Só enchendo e derramando E não tem hora pra acabar Vem que aqui não está que tá Vem que aqui não está que tá Para os corações apaixonados A pegada aqui é bruta Segura! E tome forró! É o fim de uma história De um caso real É o fim de uma história De amor Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai O meu grande amor Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Construí uma casinha Nosso ninho de amor Eu fiz tudo na medida Eu fiz tudo na medida Pra nós dois Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai Lá se vai O meu grande amor Lá se vai Lá se vai E tudo acabou E lá se vai O meu grande amor Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Mas você está Sempre estará No meu coração Passo um ano Uma vida Te esqueço não Mas você está Sempre estará No meu pensamento Daria tudo Daria o mundo A minha vida Se você voltar Lá se vai O meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, o meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Mas você está, sempre estará, no meu coração Faço um ano, uma vida te esqueço ou não Mas você está, sempre estará, no meu pensamento Daria tudo, daria o mundo, a minha vida Se você voltar Lá se vai, o meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, o meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou O garanhão do forró, a pegada que é gruta E quando você pensa que acabou Quando você diz que esqueceu Daí vem uma nuvem de lembranças Lembranças de um amor que já foi seu Daí o homem chora, de saudade quer morrer Fica tão desesperado, sem saber o que fazer Vou telefonar pra ela E quando você pensa que acabou Quando você diz que esqueceu Daí vem uma nuvem de lembranças Daí vem uma nuvem de lembranças Sem saber o que fazer Vou telefonar pra ela, vou dizer que ainda amo Toda noite nos meus sonhos, é seu nome que eu chamo Vou dizer que tá difícil, não tá dando pra aguentar Vou implorar, te pedindo pra voltar Vou telefonar pra ela, vou dizer que ainda amo Toda noite nos meus sonhos, é seu nome que eu chamo Vou dizer que tá difícil, não tá dando pra aguentar Vou implorar, te pedindo pra voltar Aô coração bandido, tô sofrendo demais Toca o negócio aí Vai! A pegada que é bruta E bate meu chapéu em poeira Da vivela eu tenho trato Hoje eu toca o boi do mar sem muito A bota de couro de avestruz O paredão e o mar com a luz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primidas Pinga pra dentro, massa pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e a pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e minha mão é calejada A voz e minha mão é calejada E se falou, se falou, se falou, se falou E bate meu chapéu em poeira Da vivela eu tenho trato Hoje eu toca o boi do mar sem muito A bota de couro, de avestruz O paredão e o mar é luz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primidas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda E a pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e a pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Rapar e querida A voz e a pegada é violenta Aô potência Eu dei um tipo na piscina Eu e as meninas Depois da balada nós ainda Tá no clima e arreça Caraca me pegou Que cachaça amuada Eu aqui na piscina Não quero saber de nada O garanhão do forró Abre o paredo A porta do doce A pegada aqui é gruta Simbora E sexta-feira já chegou E nós como é que tá? Vamos daquele jeito Tadinho pra zoar Convidei a mulherada Tamo indo pra balada Quando terminar a noite Nós vamos lá pra casa Que loucura Outrem tá bom demais Eu taco bebida nelas E elas perdem mais A balada tá bombando Só tá eu e a mulherada Vamos terminar a noite Na piscina lá de casa Eu tenho um tibu na piscina Eu e as meninas Depois da balada nós ainda Tá no clima e arreça Caraca me pegou Que cachaça amuada Eu aqui na piscina Curtindo com a mulherada Eu tenho um tibu na piscina Eu e as meninas Depois da balada nós ainda Tá no clima e arreça Caraca me pegou Que cachaça amuada Eu aqui na piscina Eu não quero saber de nada E se balança 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 E sexta-feira já chegou E nós como é que tá Tamo daquele jeito Todinho pra chuvar Convidei a mulherada Tamo indo pra balada Quando terminar a noite Nós vamos lá pra casa Que loucura Outrem tá bom demais Eu taco bebida nelas E elas fedem mais A balada tá bombando Só tá eu e a mulherada Vamos terminar a noite Na piscina Lá de casa Eu tenho um tibu na piscina Eu e as meninas Depois da balada Nós ainda Tá no clima e arreça Caraca me pegou Que cachaça amuada Eu aqui na piscina Curtindo com a mulherada Eu tenho um tibu na piscina Eu e as meninas Depois da balada Nós ainda Tá no clima e arreça Caraca me pegou Que cachaça amuada Eu aqui na piscina Não quero saber de nada Eu tenho um tibu na piscina Eu e as meninas Depois da balada Nós ainda Tá no clima e arreça Caraca me pegou Que cachaça amuada Eu aqui na piscina Curtindo com a mulherada Eu tenho um tibu na piscina Eu e as meninas Depois da balada Nós ainda Tá no clima e arreça Caraca me pegou Que cachaça amuada Eu aqui na piscina não quero saber de nada Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Enchendo caneto O garanhão do forró E se balança, se balança, se balança Pra que não ter? A pegada que é pro mar Ela me fez vender meu cavalo Eu que amava minha vida de gado Fui ouvir o meu coração e cair no seu laço Eu parecia mais que um burro bravo Que vaqueiro louco fui domesticado Depois a riada acabou me deixando de lado Mas tá no sangue e vaga a mulher camalgada E bota em chapéu, voltei pro boté com uma assada Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Enchendo caneto Ela me fez vender meu cavalo Eu que amava minha vida de gado Fui ouvir o meu coração e cair no seu laço Eu parecia mais que um burro bravo Que vaqueiro louco fui domesticado Depois a riada acabou me deixando de lado Mas tá no sangue e vaga a mulher camalgada E bota em chapéu, voltei pro boté com uma assada Eba! Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté Se pergunta por mim diz que tô no boté, tô no boté, tô enchendo caneto O garanhão do bom, a pegada que é bruta Pros corações apaixonados Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico, por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Não dá pra ficar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico, por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Não dá pra ficar como estamos Não posso voltar Deus me livre de encarar você de novo Deus me livre de encarar você de novo Mas eu te amo Te amo, mas viva, fugir desse amor Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Não dá pra ficar cara a cara Não dá pra ficar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo Como eu te amo Pros corações apaixonados O garanhão do porró A pegada aqui é bruta Você me enganou e não me deu valor E agora liga chorando atrás de perdão Querendo o meu perdão Brinco com o sentimento de um grande amor Você na minha vida foi na contramão Fiquei sem direção E agora você quer voltar Mas eu não vou te perdoar Vou dizer logo de uma vez Vai, vai, vai Eu já desapeguei Não, não, eu não quero mais O que passou, passou, já ficou pra trás Segue a sua vida, eu vou seguir a minha Não, não, eu não quero mais Você perdeu a chance Você perdeu a chance que a vida lhe deu Você perdeu a chance que a vida lhe deu Brinco com o meu amor, por isso me perdeu E o erro não foi meu Não, não, eu não quero mais O que passou, passou, já ficou pra trás Segue a sua vida, eu vou seguir a minha E não, não, eu não quero mais Você perdeu a chance que a vida lhe deu Brinco com o meu amor, por isso me perdeu E o erro não foi meu Você me enganou e não me deu valor E agora liga chorando atrás de perdão Querendo o meu perdão Brinco com o sentimento de um grande amor Você na minha vida foi na contramão Fiquei sem direção E agora você quer voltar Mas eu não vou te perdoar Vou dizer logo de uma vez Bye bye, eu já desapeguei Não, não, eu não quero mais O que passou, passou, já ficou pra trás Segue a sua vida, eu vou seguir a minha Não, não, eu não quero mais Você perdeu a chance que a vida lhe deu Brincou com o meu amor, por isso me perdeu E não, não, eu não quero mais O que passou, passou, já ficou pra trás Segue a sua vida, eu vou seguir a minha E não, não, eu não quero mais Você perdeu a chance que a vida lhe deu Brincou com o meu amor, por isso me perdeu E o erro não foi meu E o erro não foi meu E o erro não foi meu O ganhão do forró do forró E fome A pegada que é bruta Tá boa acostumada querendo mandar em mim Mas ela já sabe que eu não funciono assim Não tem jeito, esse é meu jeito Eu nasci assim Quanto mais você tenta, mas eu quero escapar Ela já tá sabendo que não vai me segurar Já gocei a rotina, rodei o fivelão A chave da caranga tá aqui na minha mão Quanto mais ela reclama, mais eu fico muito louco É hoje que eu bebo e grito até ficar rouco Vem de mim Eu vou sair pra rua, hoje eu vou fazer picaça Vem de mim No meio da mulherada hoje o bicho vai pegar A farra vai ser grande que a budina vai voar Eu vou sair pra rua, hoje eu vou fazer picaça Vem de mim E no meio da mulherada hoje o bicho vai pegar A farra vai ser grande que a budina vai voar Tá mal acostumada querendo mandar em mim Mas ela já sabe que eu não funciono assim Não tem jeito, esse é meu jeito Eu nasci assim Manto mais setenta, mas eu quero escapar Ela já tá sabendo que não vai me segurar Já gocei a rotina, rodei o fivelão A chave da caranga tá aqui na minha mão Quanto mais ela reclama, mais eu fico muito louco É hoje que eu bebo e grito até ficar rouco Vem de mim Eu vou sair pra rua, hoje eu vou fazer picaça Vem de mim No meio da mulherada hoje o bicho vai pegar A farra vai ser grande que a budina vai voar Eu vou sair pra rua, hoje eu vou fazer picaça Vem de mim users No meio da mulherada hoje o bicho vai pegar A farra vai ser grande que a budina vai voar Eu vou sair pra rua hoje, eu vou fazer pirraça E vendo, caçaça! No meio da mulherada, hoje o bicho vai pegar A barra vai ser grande que a botina vai voar Pra cima de mim não, velho! E pau no gato! Aô, moçada! E fome, porró! Ô garanhão do porró! Se balança, se balança, se balança! A pegada aqui é fruta! E já cansei de esperar Tô batendo pra outra Eu não quero te ver Me cansei de você Só de imaginar Como eu tava sofrendo Hoje eu me libertei Eu desapeguei Eu tô com raiva de você Já não quero mais saber Eu prefiro ficar só Deus me livre de você Tô com raiva de você Já não quero nem saber Eu prefiro ficar só Deus me livre de você Aqui dá um xexê E se balança, se balança, se balança Já cansei de esperar Tô batendo pra outra Eu não quero te ver Me cansei de você Só de imaginar Só de imaginar Como eu tava sofrendo Hoje eu me libertei Eu desapeguei Eu tô com raiva de você Já não quero nem saber Eu prefiro ficar só Deus me livre de você Tô com raiva de você Já não quero nem saber Eu prefiro ficar só Tô com raiva de você Já não quero nem saber Eu prefiro ficar só Deus me livre de você Tô com raiva de você, já não quero nem saber Eu prefiro ficar só, Deus me livre de você Se balança, se balança, se balança A pegada que é bruta Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Se balança Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Não mandarei, cinzas e gozas Não penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira E se balança E se balança, e balança, e balança Aô, moçada Aô, moçada Aô, moçada Aô, moçada Aô, moçada Aô, moçada É final de semana É final de semana Já tô preparado pra ir pro boteco Beber uma gelada Cair na gandaia Encher o caneco Vou parar a madrugada Só na pingaiada Hoje não vou parar Atenção, companheiro Traz pinga Que hoje nós vai começar Aô, ô, ô Boteco Vem com a gente Vem dançar Hoje a noite É uma criança E não tem hora Pra acabar Aô, ô Boteco Vem que o bicho Vai pegar É hoje Que a terra treme Hoje a madeira Gêmea Giripoca Vai piar Vai! E é com muito prazer Que eu convido Pra ir pro boteco Comigo Meu parceiro Alemão Do porró É, mas são Meirelles O garanhão do porró Tamo junto Nesse boteco Irmão E tome Farró Uh! É final de semana Já tô preparado Pra ir pro boteco Beber uma gelada Cair na gandaia Encher o caneco Vou parar a madrugada Só na pingaiada Hoje não vou parar Atenção, companheiro Traz pinga Que hoje nós vai começar Uh! Aô! Boteco Vem com a gente Vem dançar Hoje a noite é uma criança Não tem hora pra acabar Aô! Boteco Vem com a gente Vem dançar É hoje Que a terra treme Hoje a madeira Gêmea Giripoca Vai piar Aô! Boteco Vem com a gente Vem dançar Hoje a noite é uma criança E não tem hora pra acabar Aô! Aô! Boteco Vem que o bicho vai pegar É hoje Que a terra treme Hoje a madeira Gêmea Giripoca Vai piar Aô! Vem! Se balança Se balança Se balança Valeu meu parceiro alemão do porró Tamo junto, tamo junto Valeu! Aô! Aô! Quem tem amor tem saudade, quem não tem passar a vontade, sim! Rápio 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 O garanhão do porró A pegada aqui é gruta Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tardinho a mulher brigou Ela foi lá pra cidade e eu fiquei no interior Da fazenda sem meu bem a solidão me ataca Cai a noite o dia vem Só vejo cara de vaca Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu fiquei abandonado aqui na fazenda Esperando agoniado que ela se arrependa Eu tô numa judieira, tô ficando apavorado Tô naquela babadeira de bezerro desmamado Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Estão falando que estou velho e acabado Quando assunto é mulher, dizem que sou ultrapassado Só porque fico o dia inteiro no boteco E por causa dos goró eu não dou conta mais do treco Só porque fico o dia inteiro no boteco E por causa dos goró eu não dou conta mais do treco Isso é verdade, compadre Isso é mentira Esse coroa tá cheio de amor pra dar Pego toda mulherada e faço as gatinha mear Isso é verdade, compadre Isso é mentira Esse coroa tá melhor que rapaz novo E apesar de botequeiro eu ainda dou no coro Estão falando que estou velho e acabado Quando assunto é mulher, dizem que sou ultrapassado Só porque fico o dia inteiro no boteco E por causa dos goró eu não dou conta mais do treco Só porque fico o dia inteiro no boteco E por causa dos goró eu não dou conta mais do treco Isso é verdade, compadre Isso é mentira Esse coroa tá cheio de amor pra dar Pego toda mulherada e faço as gatinha mear Isso é verdade, compadre Isso é mentira 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 Esse coroa tá melhor que rapaz novo E apesar de botequeiro eu ainda dou no coro Os corações apaixonados O garanhão do borró O garanhão do borró A pegada que é bruta Falou que eu ia tá sofrendo Achou que eu ia tá bebendo Pensou que eu ia tá alucinado Pensou que eu ia tá alucinado Louco por você Mas você não imaginava Que tudo ia dar em nada Você nunca pôs fé no que eu disse E pagou pra ver O coração agora tá blindado O coração agora tá blindado Não sofre mais não bate acelerado Tá vacinado contra a ilusão O nosso lance você jogou fora Brincou demais você pisou na bola E vai sofrer com sua decisão O jogo mudou Você se ferrou Agora pensa em nós e chora Agora pensa em nós e chora O jogo mudou Você se ferrou Você se ferrou Agora pensa em nós e chora Agora pensa em nós e chora Agora pensa em nós e chora Achou que eu ia tá sofrendo Falou que eu ia tá bebendo Pensou que eu ia estar alucinado Louco por você Mas você não imaginava Que tudo ia dar em nada Você nunca pôs fé no que eu disse E pagou pra ver O coração agora tá blindado Não sofre mais, não bate acelerado Tá vacinado contra a ilusão O nosso lance você jogou fora Brincou demais, você pisou na bola E vai sofrer com sua decisão O jogo mudou Você se ferrou Agora pensa em nós e chora Agora pensa em nós e chora O jogo mudou Você se ferrou Agora pensa em nós e chora Agora pensa em nós e chora O jogo mudou Você se ferrou Agora pensa em nós e chora Agora pensa em nós e chora O jogo mudou Você se ferrou Agora pensa em nós e chora 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pedo e um buzeiro onde falta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pedo e um buzeiro onde falta a passarada